Você não vai emagrecer da noite pro dia, assim também como você não engordou da noite pro dia. Não existe aquela dieta milagrosa, aquela dieta que faz você perder 10kg em uma semana. Não existe aquele exercício localizado milagroso que vai fazer você perder toda a barriga possível. Meu nome é João, tenho 22 anos e você está no canal Rosendo Fitness. Eu tenho certeza que você, assim como eu, já colocou desculpa em várias vezes e várias etapas da sua vida. Vou começar a dieta numa segunda-feira e começa a dieta quando é na terça já não está fazendo mais nada. Vou começar a treinar, vai 1, 2, 3 dias na academia e depois para. Vou começar a fazer dieta e treinar junto, vai 2, 3, 4, dá uma semana e depois para. Você não consegue manter uma constância, você não consegue manter um equilíbrio. Você não precisa gostar de fazer exercícios e nem de fazer dieta, até porque não é obrigação de você gostar de fazer dieta, né? Assim também como não é sua obrigação a gostar do seu serviço. Mas você tem que fazer, você tem que estar lá todos os dias se comprometendo a dar o seu melhor para você estar recebendo um salário no final do mês, não é mesmo? Assim você também faz com a sua dieta, você tem que se comprometer para lá no final você ter um resultado significativo. O erro das pessoas é começar uma dieta e acabar restringindo tudo, mas tudo que dá de direito. A pessoa está comendo pastel, McDonald's, está comendo lanche do Julião, lanche do tiozinho da padaria, está comendo pão de queijo, está comendo pão francês. E daí do nada ela para tudo isso e só começa a comer ovo cozido e salário. Seu corpo vai sentir um baque, mas um baque tão grande que ele simplesmente vai, em vez de emagrecer, acumular o máximo de gordura possível como um estoque de sobrevivência. E vai fazer com que seu cérebro queira porque queira a comida que você estava comendo antes. Que era os fast foods, que era o pãozinho de queijo, que era o pãozinho francês, que era tudo, mas tudo o que você não deveria estar fazendo. Um dos primeiros passos que você pode estar auxiliando na sua dieta e na sua alimentação e melhorando a sua vida é você beber mais águas. Em compensação, o refrigerante você bebe 1, 2, 3 litros ou até mais por dia. Tô errado? Não. Fala, fala se eu tô errado. Fala. Fala que eu tô errado e você não toma refrigerante durante o dia. A água combate pedras no rim, melhora sua saúde, melhora sua vida, melhora sua pele, melhora seu cabelo, melhora sua unha, melhora o seu humor, melhora tudo. Eu posso ficar horas, horas e horas falando aqui os benefícios que a água traz na sua vida e você ainda não vai tomar água? Pelo amor de Deus, pega um copo de água aí e toma. Um outro ponto muito importante é você dormir de 7 a 9 horas por dia. Eu tenho certeza que você fica até mais tarde à noite, você chega do seu serviço, come, toma banho e depois vira à noite 1, 2, 3 horas da manhã assistindo aquela série, jogando aquele videogame, mexendo no celular com coisas que não vai trazer benefício nenhum à sua vida. E acaba dormindo 3, 4, no máximo 5 horas por dia, já acordando aí 7, 8 horas da manhã e indo pro serviço. Ou seja, o seu sono acaba se tornando um inimigo pra você. Quando você dorme, o hormônio chamado grelina é diminuído. Esse hormônio é o que provoca a fome, a antissaciedade, digamos assim. Além disso, durante o sono, o GH também é produzido. O GH, pra quem não sabe, é o hormônio do crescimento. Mas na verdade, esse hormônio é produzido durante o sono e ele ajuda demais na queima de gordura. Outro ponto também que não deve estar te deixando emagrecer é que todo final de semana você sai no churrasquinho com seus amigos e consome bebidas alcoólicas. Sim, cervejas, whiskeys ou o que mais seja, essas bebidas são compostas de muita caloria. Ou seja, você consumindo mais caloria do que você gasta, você acaba engordando. Só pra você ter uma noção do que eu tô falando, uma cerveja tem mais ou menos em média 84 calorias. Se você toma 3, 4, 5 latinhos de cerveja, você já vai estar acumulando aí mais de 500 calorias no seu dia. Só pra você ter uma noção desse baque que dá no seu corpo, pra você queimar 500 calorias, você teria que correr mais ou menos 40 minutos na esteira, numa velocidade de 8 km por hora, que é considerado uma velocidade rápida. Outro ponto muito importante é você comer devagar, sim, comer devagar e respeitar a sua saciedade. Quando você come rápido, você come engolindo, que praticamente a metade ou mais da metade das pessoas fazem isso, elas não mastigam corretamente, o seu cérebro demora muito mais tempo receber do seu estômago o que ele já está saciado. Ou seja, conforme você for comendo até o seu estômago processar aquela quantidade de alimentos que você comeu e enviar para o seu cérebro, onde dizendo que já estou satisfeito, você comendo rápido, ele vai demorar muito mais e você vai acabar demorando ter saciedade e comendo mais do que você deveria. Outro ponto muito importante é você comer mais vezes. Sim, comer mais vezes não quer dizer comer mais. Você comendo mais vezes, você acaba diminuindo a quantidade de comida que você come e aí o seu estômago ele vai ficar mais saciado várias vezes. É melhor você comer mais vezes do que deixar pular algumas refeições e na refeição que você for fazer, por exemplo, você não come nada, você vai lá, almoça só. Você não toma um café da tarde, você não come uma fruta, você não come nada. Quando você chegar na hora da janta, o seu estômago ele vai estar querendo comida, ele vai estar morrendo de fome e ele vai automaticamente mandar uma mensagem para o seu cérebro que ele quer comida. Ou seja, você vai comer, vai acabar comendo rápido, vai estar comendo mais calorias, vai estar consumindo mais carboidratos do que o necessário e daí você vai acabar engordando. Fazer exercícios também é um ponto muito importante. Aliás, um corpo ativo é sempre um estado de um corpo saudável. Se você faz exercícios diariamente, parabéns. Mas se você conseguir fazer pelo menos 3 vezes na semana, 40 minutos de exercícios também está muito bom. Se você quer manter uma boa forma, você quer manter um bom peso, Logicamente, para pessoas que querem também ter um abdômen trincado, quer ter um corpo super saudável, o recomendado é você fazer pelo menos 5 vezes na semana exercícios de 40 minutos a 1 hora. Beleza, estou fazendo exercício, estou fazendo dieta, mas e aí, qual que é a melhor dieta e qual é o melhor exercício para eu poder emagrecer? Na verdade, não tem. Isso daí é um conjunto com um todo. Você fazendo dieta todos os dias, toda semana, todos os meses, você vai conseguir notar um resultado logo, só que não tão breve assim. Aliás, você não engordou e ficou desse jeito, rolição aí, da noite para o dia. Assim também, como o seu corpo não acostumado a fazer exercícios, ele vai se adaptar da noite para o dia. Então tenha paciência, continue focado nos exercícios, continue focado na dieta, que uma hora você vai olhar no espelho e vai falar agora sim eu estou vendo o resultado. E daí você vai pegar gosto pela coisa e vai querer cada vez mais. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal. E não se esqueça de me seguir aqui nas redes sociais vizinhas também e participar, porque eu estou fazendo um projeto de duração de 90 dias, onde vou emagrecer, vou botar um shapezinho da hora bacana aí. E eu quero que todos vocês acompanhem essa evolução. Muito obrigado, abraçando, falou, fui, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. É nóis e até mais. Tchau, tchau. Tchau.